Hoje, teve uma revista na cadeia de Rolândia e olha só a quantidade de celulares que foram apreendidos. Vários materiais foram apreendidos durante uma revista aqui na delegacia de Rolândia. São carregadores, aparelhos celulares, estoques, barras de ferro, chips, enfim, cerca de 20 aparelhos celulares que foram encontrados. Na semana passada já teve uma revista, mas desta vez uma revista mais minuciosa. Mas não foi surpresa para o delegado Walter Helmut. Rotineiramente temos executado revista na unidade prisional. Nos dias de visitação natural já inibimos muita entrada de celulares e drogas, que é a prisão em flagrante inclusive de várias e várias pessoas. Mas há necessidade técnica de se fazer uma perícia, uma busca com mais cuidado dentro da unidade prisional. Verificando a estrutura física do prédio, possibilidade de serras que teriam serrado ventanas ou mesmo buracos de túneis. E não é diferente. Mais ou menos aí há 20, 20 dias, 30, 30 dias a gente faz essa revista. E hoje, fazendo a respectiva, logramos êxito na apreensão de um farto material. Desde estoques utilizados para brigas internas ou mesmo para a tentativa de render policiais e agentes de escarceragem. Droga, celulares, baterias, carregadores. Um vasto material. O doutor Walter, o que chamou atenção aí nessa revista e em outras também, mas nessa principalmente, é bandidos ousados que estão aqui dentro da cadeia, postando em redes sociais, imagens de dentro da cadeia, tirando foto, inclusive com familiares. Exatamente. Isso é um trabalho que nós realizamos no dia a dia, através da nossa equipe de inteligência, visualizando o Facebook desses detentos, uma vez identificados. É feita a cobrança aos mesmos rapidamente, apreendido o aparelho celular, ouvidas as partes e depois informado ao juízo. O que gera isso? Uma vez informado ao juízo, o juízo tem como aplicar esta medida como falta grave e prejudica eles quanto à progressão de regime. Alguns detentos já perceberam o modo operante da polícia e do judiciário, já se retraíram, não estão mais fazendo tal atividade. No entanto, como sabemos, sempre existem aqueles que são mais ousados e tentam ludibriar a polícia, tentam enganar, mas a gente está atento, acaba identificando e responsabilizando criminalmente. Aí, né? Agora, é brincadeira, né? Você vê a quantidade de celulares lá, de materiais dentro da cadeia, cara.